E aí compadre comadre, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica de uma geleca, principalmente pros comadinho e comadinha que gosta de brincar. Eu não sei muito o nome da experiência que eu aprendi na escola, é tipo uma massinha, tipo, eu não lembro o nome. E pra isso você vai precisar só de amido de milho e água. Eu achei tão legal que eu queria mostrar pros comadinho e comadinho. Colocar um pouco de amido de milho na vasinha. E vai colocando água de pouco em pouco. Cadê a colherzinha, Fred? Eu tô curiosa pra saber que experiência é essa. Aí vai colocando água e mexendo. Vou colocar um pouco de água e mexe bem. Até dissolver? É. Bom, gente, agora eu misturei e agora vem legal. Ó, eu vou colocar o dedo devagarzinho. Tá molinho, não tá, mãe? Tá. Ó, correndo molinho. Tá, meleca. É. Agora é a hora que eu coloco com força. Ele não entra, ó. Olha. Que legal. Deixa eu fazer também. Vai. Ó, se eu for com força, não entra. Não. Gente! Que máximo! Nem suja o dedo, olha aqui. Bem duro, né, Fred? Bem duro, né, Fred? Uhum. Olha! Ah! Pode pôr muita força que não dá. Não dá. Nem suja o meu dedo. Agora eu vou tentar de molinho, igual você fez. É só colocar devagarzinho? É. Nossa, aí tá bem molinho. Nem parece, parece líquido. Muito legal. Aí vai até no fundo, Fred, ó. É, mas no fundo ele fica um pouquinho. Mas aí é só mexer. É, mas o dedo vai, ó. Hora de tirar aquele roco, porque vai. Eu vou bater com martelo agora. Martelo? É, falou assim. Cuidado com o meu pirex. Ah, tá. Lá vai. Olha! Fred, não põe muita força não que você vai quebrar meu pirex. Deixa eu entrar agora. É que você não bateu, você colocou o dedo pra cázinho. Muito bom! Vai ficar lá quebrando mesmo, velho. Então, gente, é isso aí. Com fadinha e comadinha que quiser brincar. É bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like. E aí 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 E aí